As atividades serão realizadas neste domingo a partir das duas da tarde aqui no Centro Esportivo do Sesc, que fica na Vila Estrela. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esse assunto é a Camila Túlio, que é coordenadora do evento. Camila, então, o Domingo em Família, vamos falar sobre essas atividades aí que vão acontecer. Então, o Domingo em Família é um evento pensado com muito carinho, né, para os comerciários e seus familiares. Então, nós teremos atividades para toda a família. Que tipo de atividades são essas? Nós teremos oficinas lúdicas, oficinas recreativas, mini torneio de truco para os pais, apresentação artística, orientações de saúde, testes de glicemia, aferição de pressão arterial e além de camelástica, pintura facial. E quem que pode participar? Tem que fazer a inscrição antecipada? Então, nós convidamos todos os comerciários, os seus familiares, né, estendemos para todas as crianças, não precisa fazer a inscrição. É só chegar aqui no Sesc a partir das 14 horas. E as atividades vão até que horas? A previsão de encerramento às 18 horas. Também vai ter teatro, uma apresentação de uma peça teatral. Isso, vai ter apresentação artística, apresentação porque o mar tanto chora e é uma apresentação para toda a família, né, não tem restrição. O Sesc sempre realiza esse tipo de evento e o objetivo mesmo é fazer essa confraternização? O objetivo do Sesc é fazer uma integração entre os comerciários, né, como nós trabalhamos para os comerciários. Vamos fazer o convite, então, para o pessoal aí prestigiar o Domingo em Família. Convidamos, então, a todos os comerciários para que tragam suas famílias, venham confraternizar com o Sesc, né, aproveitar uma tarde gostosa. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para a TV Educativa.